Caio, foi uma surpresa pra você quando a gente olha que logo na segunda fase todos os primeiros quatro times foram eliminados? Ah, com certeza, né? Na verdade o futebol hoje em dia não tem mais isso de surpresa, né? Porque acho que os oito que classificou foram oito grandes equipes, acho que o campeonato se diz a isso. É muito difícil, né? Uma competição muito qualificada, né? Acho que tá entre as três, quatro melhores competições do Brasil estadual. Mas, como você falou, acho que todo mundo que classificou tinha esse mérito de poder subir e foi o que aconteceu que os dois últimos subiram, né? Agora, ser eleito pela posição também é um destaque importante pra mostrar a eficiência particular do seu futebol, mesmo sendo um esporte de conjunto, né? Ah, com certeza. É reconhecimento do seu trabalho, né? A gente fica grato por isso, muito feliz, mas eu trocaria tudo pelo acesso, mas faz parte, acho que é manter o trabalho, porque acho que o clube São José tem muitas coisas pra conquistar ainda e eu também tô muito feliz por tudo e graças a Deus hoje posso estar aqui nessa seleção do campeonato, que com certeza ficou grandes jogadores aí que poderiam estar aqui também. E você fica pra próxima temporada? Fico sim, tenho contrato com o São José até o final do ano e se Deus quiser pretendo ficar muito tempo ali ainda.